Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, beijo das plantas, boa tarde para você, que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo para mostrar para vocês como que vocês podem fazer a sua pata de elefante ter mais de três ou quatro galhos ou artes, ok? Então, primeiro pessoal, essa aqui é a pata de elefante, que ela só tem um galho, uma arte, só, desse lado aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma faca bem afiada, uma faca bem afiada, um canivete, e cortar, medir mais ou menos um dedinho, nessa posição aqui, um dedinho, e você vai pegar ela e vai cortar ela mais ou menos aqui. Vou cortar essa aqui, não vou cortar essa planta aqui, porque eu vou mostrar para você, mas você vai cortar ela aqui. Cortou ela? Você quer que eu corte? Eu vou cortar ela. Então, eu vou cortar ela, tá? Cortando ela. Cortei a planta, o de ação. Depois que você cortou a planta, Você não pode jogar água aqui em cima, sempre aqui ao redor, e manter na sombra, na claridade, por mais de 30 dias. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, Ela vai brotar da mesma forma que eu fiz esse processo aqui, tá? Esse processo aqui. Tá vendo como que tá feito? Então, aí, Esse, Essa pata de elefante, Que só ia ter uma arte, Que foi essa daqui que eu cortei, Não pode ter dó. Vai agora passar até duas, ou três, já tá daqui. Marque bem a data, Que eu vou mostrar para você, Como que vai nascer aqui, as patas de elefante aqui. Correto? Então, aí, Fiz outras mudas, Diversas mudas, tá? Aí, O galho, Que você cortou, Vai servir de outras mudas, Que eu vou mostrar para você, já agora. Olha, Esse aqui, São mudas, Que foi tirado de outras mudinhas, Essa aqui, também, Foi tirada, De outras mudas, E você aproveita, E faz diversas artes, Com elas. Faz diversas mudas. Então, aqui, Eu vou te mostrar, Vou te mostrar, Três mudas, Quatro mudas, Cinco mudas, Seis mudas, Seis mudas, Sete mudas, E diversas mudas, Que você conta aqui. Então, Todas plantas que eu brotei, Todas que eu brotei, Que eu brotei, Que eu brotei, Eu não perdi nenhuma delas, Eu multipliquei. Então, você multiplica, Tá vendo? Quantas mudas você adquiriu, Você adquirir aquela que você poudou, E mais essa daqui. Agora, As maiores são essas, Que eu tenho. Olha, Essa daqui. Essa daqui. Dá olhada. Olha o tamanho dessa daqui. Que eu, Que eu, Que eu brotei, Dá olhada. Olha o tamanho. Tá? Foi mudas, Que eu fiz, Com outras mudas maiores, Que eu mostrar pra você, Como que ficou. Correto? Então, aqui, Só mais uma. Aqui, São mais outras. Aqui, Só mais uma também. E aqui, Só mais outra. Certo? Agora, Eu vou mostrar pra você, Elas, Já, Também, Com o tamanho, Já, Com várias mudas. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco aços também. Eu vou mostrar pra você, Também, As mudas maiores, Que nós temos aqui. Essa aqui, São as mudas maiores, Tá? Que foi, Desta daqui, Ou desta. Essa aqui, Foi um galho, Que eu tirei, Semelhante, A essa daqui. Semelhante a essa aqui. Correto? Então, Tá aqui, Olha como ficou com raiz, Que é desta daqui, Que eu tirei. Tá? Olha como ficou. Tá ok? Então, Tá aí pra você. Aí eu tenho, Também, Eu tenho diversas mudas de plantas, Caso você queira adquirir, Eu tenho aqui, Umas padelas, Aqui também são bastante mudas, Que eu tenho. Caso você queira ter, Caso você queira ter, Adquirir as mudas, Eu enviarei pelo correio pra você, Caso você se interesse. Tá ok? Então, Tá aí meu amigo, Um forte abraço pra você, Fica com Deus, E continua, Pessoal, Dando um like, E se inscrevendo no nosso canal. Caso você queira adquirir algumas mudas, Entre lá, Eu tenho um site, Que o site, Ele é, Beijo das plantas, Tá? Tá lá, De clica lá, Que você vai encontrar, Uma loja virtual, Então lá você vai ter, Diversas opções, Pra você poder, Adquirir as suas mudas, Correto? E ou também diretamente com o meu, O zap, Correto? Então até um forte abraço pra você, Fique com Deus, E continue dando um like, E se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço, E fica com Deus. Que Deus abençoe.